A Banda dos Tiroleses de Presitilhas é um grupo que tem 87 anos de trajetória. Conta com 52 integrantes na sua banda principal e atualmente mantém também uma banda estudantil denominada Banda Dorf Musik, com 30 músicos jovens e adultos em formação. Além disso, a banda proporciona aulas de música individuais para cerca de 30 alunos. A nossa banda participa dos diversos momentos da vida da comunidade. São festas, desfiles, inaugurações, homenagens, casamentos e também eventos religiosos tradicionais, como missas solenes, procissões e sepultamentos. A banda se apresenta também em eventos em outras cidades de Santa Catarina e esporadicamente em outros estados. A história da Banda dos Tiroleses se mistura com a própria história do nosso município, pois foi fundada antes mesmo dos imigrantes chegarem a essa terra. Em setembro de 1933, 85 imigrantes saíram da Áustria e partiram para o Brasil. Dentre eles, vários participavam de bandas locais e trouxeram consigo seus instrumentos. E formaram ainda durante a viagem uma pequena banda musical. O grupo fez vários ensaios ainda no navio e se apresentou pela primeira vez no dia 28 de setembro de 1933 em uma parada na Ilha das Flores, Rio de Janeiro, para o embaixador da Áustria no Brasil. No dia 13 de outubro, esse primeiro grupo de imigrantes chegou ao seu destino, iniciando uma pequena comunidade que mais tarde viria a ser Tresitilhas. Aos poucos, a banda foi incrementada à medida que mais grupos de imigrantes chegavam na colônia. Foram maestros da banda. Johann Mitler, no navio, que foi o que fundou a banda, na verdade. Depois, em 1934, Johann Felgifi, maestro e grande professor de música de Viena, que foi maestro até 1938, quando ele passou para Gabriel Hausberger. Este ficou 43 anos no comando da banda dos tiroleses. Em 1971, em 1981, eu assumi Bernardo Moser, 35 anos na regência. E em 2016, Marcos Astner é que assumiu a banda dos tiroleses até os dias de hoje. As primeiras décadas depois da fundação de Tresitilhas foram de muitas dificuldades para a comunidade toda. Poucos recursos, estradas precárias, pouca infraestrutura. Para que a banda pudesse continuar suas atividades, foi necessário muito empenho e voluntariado por parte de cada um dos músicos. Esse espírito de voluntariado se tornou uma marca do grupo. Até hoje, os músicos ensaiam e apresentam sem receber remuneração. Atualmente, a Prefeitura Municipal de Tresitilhas cobre os custos de salário dos maestros. Mas todos os recursos para a compra e manutenção de instrumentos e trajes vêm de promoções e campanhas organizadas pelos próprios músicos, familiares e benfeitores da comunidade. Sempre está presente. E vale dizer que todo o trabalho da banda é sempre voluntário. Por exemplo, na presença dos enterros. O único lugar que eu conheço onde os enterros têm a presença da música, que faz a gente refletir, faz a gente até mesmo chorar. Mas torna os enterros extremamente diferentes. Porque a música, de novo, ela une sentimentos. Ela traz ressonâncias muito amplas. E, sobretudo, dá um tom diferente, completamente diferente, àquele clima normal dos enterros. Mas ela está também presente em outros momentos. Está presente, por exemplo, na Missa de Santa Cecília, que fazemos aqui no final de novembro. É uma missa que se pode colocar em qualquer palco do mundo e, no final, a banda será aplaudida. Ultimamente, muitos turistas vieram exatamente para participar dessa missa em homenagem à Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos. A banda dos tiroleses realiza em torno de novembro. São quatro concertos de verão ao ar livre e um concerto anual em julho. Uma coisa que é interessante, que eu gostaria muito de colocar aqui, é que a banda dos tiroleses, hoje ela está composta com 52 componentes. E, há dez anos para cá, a banda vem investindo também na formação de novos músicos. Sempre houve isso, mas agora de uma maneira um pouquinho mais específica. Por exemplo, a banda hoje é mantenedora da banda Dorfmusik. A banda Dorfmusik é uma banda que começa com os integrantes, com os novos componentes da banda dos tiroleses. São formados pelos maestros, o maestro Marcos Arsner e eu. Então, as aulas são dadas aos alunos e eles começam a tocar na banda Dorfmusik, que hoje ela tem 30 componentes com músicos a partir de oito anos de idade. Oito, dez, doze, quatorze, quinze anos. E, a partir dessa idade, conforme o desenvolvimento de cada músico, eles começam também a ensaiar junto com a banda dos tiroleses. E, aí, se ele realmente prosperar, ele atingir o nível que a banda precisa, ele passa a ser integrante oficial da banda dos tiroleses. Para nós integrantes atuais da banda dos tiroleses, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma alegria também poder transmitir para as próximas gerações essa herança cultural que nós recebemos daqueles que vieram antes de nós. Temos orgulho de ter participado desses primeiros 87 anos de história da banda dos tiroleses, que são apenas o início de uma longa caminhada. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL